Vênus, o segundo planeta do sistema solário mais próximo da Terra, é conhecido como o planeta irmão devido ao tamanho e composição semelhantes. Envoltas por nuvens de ácido sulfúrico, sua superfície é difícil de observar. Com temperaturas extremas e uma atmosfera densa de efeito estufa, Vênus revela vulcões, montanhas e planícies em sua geologia. Descobertas recentes indicam possível atividade vulcânica ainda presente. Missões espaciais como a Venera enviaram valiosos dados sobre o planeta, mas o desafio de uma missão tripulada permanece. Vênus continua a ser um mistério a ser desvendado, com muito a explorar. O segundo planeta do sistema solar, é conhecido por suas condições atmosféricas e geográficas extremas. Sua atmosfera é composta principalmente por dióxido de carbono, juntamente com uma densa camada de nuvens feitas de ácido sulfúrico. A pressão atmosférica em Vênus é 92 vezes maior do que na Terra, tornando impossível a existência de vida como a conhecemos. As temperaturas na superfície podem chegar a incríveis 465 graus Celsius, fazendo de Vênus o planeta mais quente do nosso sistema solar. Sua geografia é marcada por extensas planícies vulcânicas, montanhas íngremes e numerosas crateras de impacto. Com um solo árido e hostil, Vênus é considerado um dos lugares mais inóspitos do sistema solar. O segundo planeta do nosso sistema solar, é envolto em diversos mistérios. Um dos mais intrigantes é o chamado superrotacionismo, que consiste no fato de que sua atmosfera se move em uma velocidade muito mais rápida do que a própria rotação do planeta, completando uma volta a cada 4 dias terrestres. Enquanto Vênus leva cerca de 243 dias para completar uma rotação em torno do seu eixo. Outro mistério é a presença de nuvens de ácido sulfúrico que cobrem sua superfície, enigmáticas pela sua composição e comportamento. Além disso, sua superfície é marcada por vulcões e planícies vulcânicas extensas, levantando questões sobre sua atividade geológica. Ainda há muito a ser descoberto sobre esse planeta misterioso e fascinante. Recentemente, foram feitas várias descobertas fascinantes sobre o planeta Vênus. Estudos indicam que a atmosfera do planeta contém uma substância misteriosa que absorve a luz solar, contribuindo para a intensa temperatura de sua superfície. Além disso, pesquisadores identificaram indícios de atividade vulcânica recente, sugerindo que Vênus pode ser geologicamente ativo. Outra descoberta impressionante é a presença de possíveis vestígios de vida microbiana em suas nuvens ácidas. Essas revelações estão mudando nossa compreensão sobre Vênus e seu potencial para abrigar formas de vida. Até o momento presente, algumas das mais significativas missões realizadas para explorar Vênus incluem a Magellan, uma sonda da NASA lançada em 1989 que mapeou aproximadamente 98% da superfície do planeta utilizando seu radar de abertura sintética. A sonda Vênus Express da ESA, lançada em 2005, investigou a atmosfera venusiana ao longo de 8 anos e contribuiu para a descoberta de ventos extremamente velozes na alta atmosfera. Adicionalmente, a sonda Katsuki da Jasha foi lançada em 2010 e atualmente está analisando a atmosfera e a superfície do planeta, fornecendo dados valiosos sobre sua estrutura e composição. A missão Pioneer em Vênus, realizada pela NASA, foi crucial para expandir nosso conhecimento sobre o planeta. Durante a missão, foram feitas descobertas surpreendentes, como a presença de vulcões ativos e uma atmosfera densa e tóxica. Além disso, a sonda conseguiu mapear grande parte da superfície venusiana, revelando formações geológicas únicas e evidências de intensa atividade vulcânica no passado. Essas informações ajudaram os cientistas a compreender melhor a evolução de Vênus e a contrastar suas características com as da Terra. Os dados coletados pela Pioneer também contribuíram para o desenvolvimento de futuras missões espaciais e programas de pesquisa sobre o planeta. Em resumo, a missão Pioneer em Vênus foi um marco na exploração espacial e trouxe uma riqueza de detalhes que continuam a esperar novas descobertas até hoje. O programa Venera foi uma série de missões espaciais realizadas pela União Soviética com o objetivo de explorar Vênus. A primeira missão, Venera 1, lançada em 1961, não conseguiu atingir o planeta com sucesso. Já a Venera 7 foi a primeira a pousar com êxito em 1970, enviando valiosos dados da superfície venusiana. As missões subsequentes proporcionaram informações detalhadas sobre a atmosfera do planeta, revelando uma paisagem infernal. As sondas Venera 9 e 10 enviaram imagens impressionantes da superfície, exibindo extensas planícies rochosas. A Venera 13 realizou o primeiro pouso colorido, mostrando uma paisagem desolada e árida. As descobertas incluem a presença de rochas de basalto e a ausência de água na superfície venusiana. Essas missões foram cruciais para ampliar nosso conhecimento sobre Vênus e contribuíram significativamente para a exploração do espaço. Durante a missão Vega em Vênus, foram feitas diversas descobertas e coletadas importantes informações sobre o planeta. Uma das descobertas mais significativas foi a presença de relâmpagos na atmosfera de Vênus, algo que não era conhecido anteriormente. A sonda Vega também confirmou a existência de ventos fortes que circulam o planeta a velocidades impressionantes. Os dados coletados pela missão ajudaram os cientistas a entender melhor a atmosfera e o clima de Vênus, um planeta que é frequentemente descrito como um verdadeiro inferno. A missão Vega também revelou detalhes sobre a composição da atmosfera venusiana, incluindo altas concentrações de dióxido de carbono e a presença de nuvens de ácido sulfúrico. Essas descobertas são de extrema importância para ampliar nosso conhecimento sobre Vênus e seu ambiente hostil. A missão Mariner para Vênus foi um marco na exploração espacial, fornecendo detalhes e descobertas fascinantes sobre o planeta. As sondas Mariner 2, 5 e 10 foram lançadas pela NASA entre 1962 e 1978, levando equipamentos sofisticados para estudar a atmosfera, o clima e a geologia de Vênus. Uma das descobertas mais importantes foi a confirmação de que Vênus tem uma atmosfera densa e se compara mais à Terra do que qualquer outro planeta. A missão também revelou a presença de vulcões ativos e extensas planícies vulcânicas na superfície de Vênus, bem como evidências de atividade tectônica. A missão Galileu em Vênus foi marcada por uma série de detalhes e descobertas fascinantes. Os cientistas descobriram através dessa missão que a atmosfera de Vênus é extremamente densa e composta principalmente de dióxido de carbono, o que contribui para o intenso efeito estufa no planeta. Além disso, foram detectadas variações na superfície de Vênus, incluindo vulcões ativos e inúmeras montanhas. Outro ponto interessante foi a confirmação da presença de relâmpagos em Vênus, um fenômeno surpreendente devido às condições adversas do planeta. Por fim, a Galileu também revelou a existência de fortes ventos na atmosfera venusiana, capazes de atingir velocidades impressionantes. Essas descobertas contribuíram significativamente para o nosso entendimento sobre o planeta Vênus e seus processos atmosféricos e geológicos. A missão Cassini foi uma das mais importantes missões espaciais realizadas até hoje. Lançada em 1997, a sonda percorreu um longo trajeto até chegar a Vênus, planeta que despertou o interesse dos cientistas devido à sua semelhança com a Terra. Durante a missão, foram feitas diversas descobertas surpreendentes, como a presença de uma atmosfera densa e quente, composta principalmente por dióxido de carbono. Além disso, observações detalhadas revelaram a existência de vulcões ativos e uma superfície árida e desolada. Essas descobertas ampliaram o conhecimento sobre Vênus e abriram novas possibilidades de estudo sobre a origem e evolução dos planetas do Sistema Solar. Vamos concluir nossa jornada sobre o fascinante planeta Vênus. Espero que tenham aproveitado todas as informações compartilhadas até agora. Vênus, conhecido como o planeta irmão da Terra, possui uma atmosfera densa e extremamente quente, capaz de derreter chumbo. Incrível, não é mesmo? Agora, gostaria de saber. O que acharam do vídeo? Comentem abaixo suas impressões e compartilhem com seus amigos para que mais pessoas possam aprender sobre esse mundo misterioso. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos e ativar o sininho para receber notificações. Muito obrigado pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho